Alexandro Mãe! Léz mi, léz mi, léz mi! Ajde, ajde, ajde! Noh nu še te... Zdrav še te volna A sve ne nostumam Kak' nico ce luvam Samo se mi barisa Da praskas kakalesa Šte pravžem ti tamaja וב bryeks Praskas kakalesa Eu não vou deixar o quê? Vem, vem? Vem, vem! Vem, vem! Você vai ficar, connectiono, gente milita e só eu não vou aprender Se não ser... Vem, vem! Vem, vem, vem! Se não for nem bem eu te salvo Se eu for nem mesmo Se não for nem E isso me não serão Se caisou e não saufa-teus E não saufa-teus E não saufa-teus E não saufa-teus Aqui em coisas e se... E-é... 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 E agora não é desse modo Em casa, não é do que eu sou dessa Seus causa, não é do que eu O neviza-meçada E bem-vindo Tuneza-te, o último lado Como é que você não está Na praia, por isso que você está É isso mesmo, é muito bonito A tua minha cara lua não é A ti, Dr. 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 Que se derpai, que se derpai, 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 derpai. Música Ehh, 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 a vi molestas, ehh, ehh! E aí, eu vou pular a nova tua opção, a vez seja te guardar o mais, E aí, eu vou pular a mais, a vez eu te guardar, Ao mesmo que eu te guarda, a vez eu damos, O que é isso? O que é que é isso? o momento civil eu não sei se afeta eu não me voces não me vou dar um dia eu te amo com um pouco de medo eu morro em ter eu morro em paz 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 E aí, E aí, E aí 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 O que é isso? E aí, vamos. Dá, dá, aí, aí, aí. Já vai, dá, dá, dá-não. Ela vai fazer o seu saludo e a minha grava. E aí, vamos. A gente, vamos. A gente, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos. Vamos, vamos. um su Waltura , ou não ou não enquanto eu queremos ikum você vai deserlar 재 ESPÉ morante deamar get stays só 100 frigoutante dunhante achá acho que vale Sim, eu sinto aqui, sim, eu sinto aqui, sim, eu sinto aqui. Sim, eu sinto aqui, sim, eu sinto aqui. Sim, eu sinto aqui, 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 sim, eu sinto aqui. Amanhã o agulhaçora São os seus sorrisos Vem, 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 vem Ei, só dói, vem, vem Ei, não falha, falha, falha Falha, falha, falha de imensura Dessa bolcheira Dessa brilha 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 Deuha Descurri E porra Lug E porra 防ri Dessa brilha Dessa brilha Sim Boca Brilha Dessa brilha A minha vida não tem mais nada, mas todas as experiências E a minha vida não tem mais nada E você não tem mais nada, não tem mais nada Que tá aí, eu não me lembro Mas me lembro, eu não me lembro Eu não te lembro, eu não me lembro Eu não te lembro, eu não me lembro Falea, 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 a minha história Eu sei o que eu tenho amor, eu não me lembro Estão precisando de flores, me assegurais De montar para mim, ei, só doi, 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 doi E aí, bala, 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 de imensura De se gostar, amanhã, amanhã, com cusura De se preparar, que é bom, aceito, um mil Segundo e afanque, é que se preocupa O top, o top, o top O top, o top Xavi sa, stop O top O top Irem naim naim naima naim Naim naima naim 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 Doi liste Doi Da kade dušata vili who I Ikade Da Skria sle H T S S E como um cano de luz do fogo de Vianas, passando-se dentro da minha alma. Ela, por causa do amor, vai ser até mesmo em sonhas, por causa da sua vida. E aí Não adora o abuso Não adora o amor Como o casamento Fim com o casamento O casamento É um casamento Agora, já vamos fechar um casamento para a mãe, a mãe, a mulher para a senha, para a sua esposa para a díva, de pega para a furgão Pode ser muito e desculado a conhecer alguém que se acreditam que se incomoda, que se trata Eu gostaria de te ouvir essa música, o que você gosta de seu ambiente todo o lato, aqui na Love Premium. E como eu disse, não é só um colega, mas um bom amigo. Muito agradeço ao DJ. Muito agradeço ao meu amigo. Nós estamos com você. E aqui é o ponto. Isso é o положimento. E aí? Tá bom. Sim. Que as coisas que você gostaram? Para o meu irmão, bagunça a minha casa. E aqui é o poder! E aqui é o poder de mim. E aí? E aí? Já disse. E aí? Tchau! E aí O que eu estou a pôr? Eu não estou a pôr em outra. O que eu estou a pôr? O meu amor é meu filho. O que eu estou a pôr? O que você está a pôr? O que eu estou a pôr? Ai 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 que se esperem, onde esperem, que é uma dobra, eu estou morrendo com a caramba, eu não faço, quero ver, eu vou ser exercitosa, eu uma hora que eu melhoro, eu vou ter que ir, eu vou acabar e não tenho o seu trabalho. A ICG! Incúlita! Eu amei, eu te sou eu, eu estou aqui, eu estou aqui, eu estou aqui! O É Cis itens que tu é, o que eu estou aqui, Amém, amém. Vamos lá, vamos lá. Como é que vai virar? Como é que vai virar? Eu sou o meu coração. Só um coração. Eu sou o meu coração. O coração. O coração. Ainda! Eu sou a exágnura. Eu sou o meu coração. O que é isso? Eu tenho um grande abraço, eu tenho um grande abraço. Se você quiser um grande abraço, eu peço de nós. Hoje nós vamos poderá-te de novo. E para o meu amigo. E para o meu amigo. E para o meu amigo. Agora, 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 com um pouco mais sujeito, a minha participação, como eu já saíram, para hoje, como um pijama. Porém? Porque eu posso me permitir, mas eu sou o que a gente tiver. E eu estou com a minha guia, agora eu estou com essa noite. Então, vamos acercar agora, vou fazer aqui em casa, para que vocês estejam no tiro? Então vou deixar aqui Más aqui toAash, ou mais de um vídeo. Ah, quero fazer aqui. Poxo, quer fazer aqui. Vamos lá, quero fazer aqui. O que é esse que eu faço aqui para levar aqui? O que é que eu faço aqui? Bem, para que eu estou ouvindo aqui no meu show. Fala aqui mesmo, conforme o que o meu acho. O que é isso? Boa! 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 Eskonsamblão e fita um ponto. Tu ofertene virem como na E não trouxe para o dia. Dois 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 e quatro e as você tem bem. Milione recente se euАn com as minhas gravidas... Vai! Vai! Basta a mena! Por favor! Por favor! E o que você está? Não se se desculpe, não se desculpe. Você é paralíaco. Você é muito mais legal. 1, 2, 3, 2, 3, 4, 5, 6, você está no vaso. E 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 eu estou no vaso. Elas não vieram. E eu vou no vaso, eu estou no vaso. E você está no vaso. Eu vou no vaso. E eu vou no vaso que você está no vaso. você está na minha vida emendorado por Kenneth Fômio. Então, B, agora! Eu quero que eu escuto todos os querem que são todas as linhas. e a gente está fazendo isso, mas nós estamos fazendo para você fazer uma cifra para que eu gostar muito bem e ele está fazendo o cifra de hoje e fazendo isso por conta como eu posso fazer isso. Vamos lá, para a previsão! Eu vou fazer o cifra de hoje! Vizão, 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 vizão! Vizão, vizão, vizão! Vizão, vizão, vizão! Vizão, todos, todos que a gente pula! Agradeço a gente, a gente vai para a gente. Agradeço a gente. Agradeço a gente. Agradeço a gente. Então, todos os meus caras estão aqui, eu quero que eu vou fazer um lugar para casa, para que eu não se desculpe o ano de 2022. Como não se pode. Eu amo-lhe-me, muito tempo para me dar uma vez. Agradeço. Agradeço! E só vou sonar Sonar E só vou sonar Ei, tu que você pega, 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 pega Seriously Vou sonar E tu que eu falo, e eu sou E só o passo E sou o prédio e acercado em ti E aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí E aí, 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 e aí Sou o meio, влад vêm Dem bezim, chocolate, mas isso é o melhor E aí, e aí, e aí, e aí Segardo, segardo, segardo já vem Teste, mole, 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 mole Wile, red, 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 red Vido, choa D, Da Cha'chai, Da Cha'chai, Da Cha'chai ... ... All I've been so long tonight Agora. Agora. Eu acho que vocês têm um abraço de energia. Porque eu falo com experimentos da minha vida. A palavra para vocês, que o diabo é muito gostoso na vida. Vocês sabem porque? Porque os homensos dizem que eles são certos. É isso mesmo? E isso é o que eu falo. Mas você se lembra de meça? Por diávolos, burka? Meça? Minha? Pode ser algo assim? Como eu não sei? Eu quero que eu não sei. Cêça, minha, minha. Esse é um ignorante. Isso não pode ser assim. Esse é um racismo por diávolos. Não precisa haverá algo assim. Ela é um homem. Não é você, por diávolos. Cêça é! Minha minha alma. Puxa! Você se lembra? Quem la você não pode acabar? Mão, irmão, irmão! Fele, Sous-titrage ST' 501